Mike Parrudo apresenta Como não morrer no YouTube 1. Haters Essa é uma espécie muito, mas muito perigosa que infesta a imensa área do YouTube, então veja alguns cuidados para sobreviver a eles. Não alimente os haters. Quando uma dessas feras começar a emitir seu barulhento, constante e irritante som, geralmente usado para marcar território e se autoafirmar como macho dominante, se afaste e os deixe falando sozinhos. Nunca, eu repito, nunca tente vencer um hater na briga. Eles são seres animalescos sem o poder de raciocínio e você nunca vai conseguir vencê-los. Se afaste e procure um abrigo seguro. 2. Áreas Obscuras Cuidado com certas áreas no YouTube. Não se distraia e vá andando por qualquer caminho que encontre. Senão vai acabar em lugares com vídeos russos de campeonatos de arremessos de bode ou pubs saídos direto da deep web e aquilo que é uma vez visto, jamais poderá ser desvisto. Navegue sempre com um mapa e tente não sair do perímetro. 3. Tretas Cada vez mais hostil, o ambiente do YouTube está rodeado por tretas incontáveis e muitas vezes inúteis. O conselho é que você acompanhe de uma distância segura sem se aproximar muito. Mas caso você queira plantar uma, saiba que você corre o sério risco de atrair os haters. Então esteja sempre preparado para os ataques. Mas como já alertamos, você não vai conseguir vencer. Então, é por sua conta e risco. Sobreviveram? Eu espero que sim, pois tem muito mais aventuras pela frente. Vixe! Será que o Mike vai conseguir sobreviver no YouTube? Ou ele finalmente encontrou um ambiente mais hostil do que ele consegue aguentar? Isso é você que decide, deixando seu like e compartilhando essa animação. E confira aqui na descrição o vencedor e a nova pergunta do concurso do Jeep de Pelúcia. Até a próxima!